Morreu a mulher que caiu de um ônibus em movimento em Goiás. Ela estava perto de uma das portas que se abriu. Lidiane Teixeira tinha 28 anos. Ela estava no ônibus da principal linha expressa de Goiânia, que opera num corredor exclusivo. De acordo com testemunhas, o veículo estava em movimento quando a porta traseira se abriu e Lidiane foi arremessada para fora. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. Por nota, a Metrobus, estatal que opera o corredor de ônibus, disse que presta auxílio à família e colabora com as investigações. O ônibus tem câmeras internas que podem ajudar a esclarecer o que aconteceu. Lidiane tinha dois filhos. Uma mulher batalhadeira, uma super mãe, uma ótima pessoa. Usuários dos ônibus dizem já ter presenciado as portas abrirem e fecharem sozinhas. A porta abriu na hora e eu do lado e eu vou e seguro a pessoa para não cair. Se não fosse o outro passageiro, tinha quebrado o meu braço, porque ele segurou a porta. Lidiane, que nasceu no Maranhão, estava em Goiânia para estudar. Se formaria no fim do ano em técnico em enfermagem, quando finalmente iria rever os pais, depois de três anos. Sábado, ela foi lá para a minha casa e falou que a mãe dela vinha, que ela ia se formar, estava muito feliz. Aí acontece uma tragédia dessa.